Você tá vendo isso aí? Isso daqui é o nosso curso que nós lançamos no mercado, tá? Você começa a Marinha Mercante por aqui. É só você clicar cmtandrade.com.br preparatório. Tá ok? Você vai ter o português, a matemática e a física que você precisa para qualquer categoria dentro do Cefac CAAC. Venha, tem inscrições abertas aí. Clica aqui para você poder adquirir esse seu curso aí, tá ok? Tá tudo explicado lá. Obrigado e sucesso para você. Tchau. Oi, tudo bem? Eu sou o comandante Roberto Andrade e estou aqui no Universo Marítimo falando para você que a partir de 28 de março até o dia 8 de abril você tem a chance de fazer a sua inscrição para o CAAC ELT. Aquele curso dentro da Marinha Mercante que vai levar você de um eletricista de terra que tem um curso técnico pelo menos para se adaptar e ser um grande eletricista a bordo de navios mercantes para viajar alto mar, barra fora, viajar para países, enfim. Junto a isso eu lembro que nós temos aqui que eu lancei o nosso curso preparatório para esse tipo de concurso com português, matemática e física seguindo o conteúdo programático que é determinado pela Marinha em tudo que você precisa. Então a sua chance agora, repetindo, a partir do dia 28 de março até 8 de abril você pode fazer a sua inscrição para o CAAC ELT. Ele vai ser realizado no Centro de Instrução Almirante Bras de Aguiar em Belém do Pará. Vai seguindo aí que eu vou dar em seguida, eu vou mostrar para você, dar todas as informações que você precisa para saber como é que você faz para se inscrever. Legal? Forte abraço. Sucesso. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.